Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E o vereador Bruno Miranda do PDT, líder de governo na Câmara Municipal, bom dia vereador, bem-vindo, prazer em recebê-lo de volta aqui. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita, bom dia aos ouvintes da Rádio Super, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, o vereador Bruno Miranda teve com a gente aqui da última vez, ele era candidato ao Senado, né? E agora tá voltando aqui como líder de governo mais uma vez ao Super N e ao Café com Política. Bom, vereador, eu queria começar essa nossa conversa pela disputa de poder que tivemos nessa semana, no no começo dessa semana, na Câmara Municipal, né? O nome do senhor chegou até a ser cogitado como candidato à presidência, por um grupo de apoio mais ligado ao prefeito Foad Nomando, fim das contas quem disputou representando esse grupo foi o vereador Claudinei do Lima, mas quem venceu foi Gabriel Azevedo. O Gabriel conversava muito com o grupo do prefeito e acabou sendo candidato do outro grupo. Como é que vocês viram essa articulação toda? Pois é, o Gabriel tinha o voto dele, mais dois votos, né? De dois vereadores que o acompanhavam nesse grupo e e ele ficava conversando lá conosco inicialmente com o grupo mais ligado ao grupo do prefeito, mas acabou no na reta final se aproximando também do grupo de oposição. É a corda acabou esticando muito entre o grupo da base do governo e o grupo que tava sendo liderado ali pela presidente Nelly e e acabou que eles acabaram fazendo a composição e viabilizando a candidatura do Gabriel Azevedo, né? Construindo maioria pra que o Gabriel fosse eleito presidente. Vereador, o Gabriel, o próprio Gabriel teve com a gente poucos dias antes, né? Quatro dias antes da dessa eleição e ele falava sobre a posição da atual presidente da Câmara Nelly Aquino em relação a a proximidade política com o grupo do deputado Marcelo Aro e ele falava que ela fez escolhas, né? Que ela teve aí era o nome dele e a candidatura dela para deputado foi construída em cima disso. Mas o que a gente viu foi o próprio Gabriel sendo escolhido e uma reviravolta. O Gabriel que era que se dizia independente durante todos esses anos fazendo alianças políticas e por trás disso tudo o próprio grupo do deputado Marcelo Aro. Queria que você falasse sobre isso assim, como que essa construção chegou pra vocês, com quais, como né? Vocês enxergam essa construção eh do Gabriel fazendo críticas de uma certa forma a essa escolha de Nelly Aquino, mas sendo no final das contas o nome do grupo político da família Aro. É, o Gabriel fazia críticas públicas a a a família Aro, vamos dizer assim, né? E a construção liderada pelo deputado Marcelo Aro eh conversava muito conosco eh mas do outro lado também fazia crítica aos nossos ao nosso grupo, algumas críticas ao governo, enfim. Eh e acabou que o tensionamento entre o governo e o grupo liderado pela presidente Nelly eh ele acabou sendo se aproveitando desse tensionamento e se viabilizando como candidato a presidente. Eh eu acho que a eleição né? Passou eleição ele de fato foi eleito, a gente precisa respeitar isso eh o modo como ele chegou ao resultado pode 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 ser questionado, pode ser colocado eh como eh incoerente, vamos dizer assim, mas no final das contas ele atingiu o objetivo é que ele queria desde o início que era ser presidente da Câmara eh com um discurso também de pacificação, de bom relacionamento, de relacionamento republicano e democrático com o poder executivo. Eu acho que a gente precisa pensar agora é assim, como vai ser Gabriel como presidente da Câmara? Eu acho eh pelo menos os sinais que ele tem mostrado até agora é que ele vai de fato procurar fazer uma gestão eh republicana, democrática, ouvindo os vereadores e com um diálogo eh sempre aberto pra cidade com o poder executivo. Agora eu pergunto pro senhor o seguinte, vereador, houve um erro eh de de avaliação da prefeitura eh em meio às negociações que foram feitas porque o Gabriel eh já era visto como um possível fiel da balança porque ele não tinha junto com ele o número expressivo de vereadores mas o tensionamento como o senhor mesmo destacou tava muito grande entre os dois grupos que protagonizavam até então a disputa e nós tivemos um fiel da balança, a votação foi inclusive muito apertada que foi o voto do vereador Ramon Bibiano que é do partido do prefeito. Houve talvez um uma subvalorização, eh da da prefeitura em relação a esse poder de negociação que o Gabriel poderia acabar ganhando como de fato ganhou? É claro, quando a gente não consegue atingir o objetivo é porque houve falha no processo, né? E talvez tenha sido eh sim um erro de avaliação no cenário eh talvez nós não imaginássemos que essa composição fosse ser possível eh e também imaginássemos que um vereador que é do partido do prefeito fosse votar com o prefeito, né? Fosse isso, com mais sinais que esse vereador tenha dado eh pro nosso grupo, inclusive de conversando conosco, ele acabou fechando e votando no grupo eh liderado pelo vereador Gabriel e pela vereadora Nelly. Então assim, eh no dia a gente fica fica decepcionado, mas fazer o que? Vida que segue, vamos trabalhar, eu já fui publicamente no microfone, parabenizei o vereador Gabriel e desejei a ele um bom mandato eh outros vereadores da nossa do nosso grupo político derrotado também fizeram da mesma forma e vida que segue. Agora essa situação do Ramon Bibiano, a gente ouviu aí uma conversa de que ele se escondeu no fim de semana, foi pra um sítio lá em Lagoa Santa pra não ser encontrado porque tava eh passando pressão assim, sofrendo muita pressão pra pra votar em A, pra votar em B, procede essa informação, vereador, de que de fato ele deu um tomou um chato sumiço no fim de semana anterior a essa a essa eleição? Bom, Rodrigo, eh nós tínhamos muita dificuldade de conversar com ele no final de semana, eu não sei pra onde ele foi, mas o fato é que a gente teve extrema dificuldade de ter acesso ao Ramon, de conversar com ele, de chamar pra uma pra reunião, enfim, e e aí apareceu na segunda-feira, nós fizemos, tivemos um contato telefônico, eh e aí logo depois ele eh chegou na câmara já pelas mãos do grupo, do nosso grupo adversário e acabou votando com com o Gabriel. Eu tô perguntando isso porque só recordar é viver, né Thalita? Nós tivemos numa eleição de presidência da câmara ainda na época de Wellington Magalhães na câmara municipal, a votação de presidência em que o grupo que o apoiava foi trancafiado no hotel, passou uma noite no hotel, todo mundo reunido ali no mesmo hotel pra evitar que houvesse traição no dia seguinte na câmara municipal. Então há coisas assim que são do arco da velha que acontecem em BH e e me remeteu um pouco a essa a esse momento, não sei se o senhor tava na câmara nesse nessa legislatura especificamente, mas eu me lembro dessa história assim que saiu e os vereadores confinados no hotel porque vamos ficar todo mundo junto porque todo mundo junto no mesmo hotel não tem risco de ninguém trair ninguém. Isso é lamentável, né? Porque o o dia que cê passa a não acreditar na palavra de uma pessoa, precisa trancar, precisa coagir, precisa eh proteger, vamos dizer assim, o acesso de outro a essa pessoa é um péssimo sinal, né? Pra sociedade, pra política. É. Desde o início dessa construção, o meu meu lado era claro, né? O lado que eu tava, eu não mudei de lado. É, eu acho que a política aí na vida da da pessoal da gente, a gente precisa ter palavra, palavra não tem curva, né? Como se dizia antigamente, tem que ser no fio do bigode, né? Antigamente valia mais até do que uma assinatura. Mas, enfim, são coisas que acontecem, aconteceram no passado e que a gente ainda presencia na política. O vereador, ainda em relação a ao nome de Ramon Bibiano, tem, nós trouxemos aqui a Rádio Superior Jornal Tempo a informação de que eh pouco tempo depois, né? Do resultado dessa eleição, um assessor dele, uma pessoa do gabinete dele foi nomeado por um novo cargo pela própria Nelly Aquino, tendo ali o salário consideravelmente, né? Eh ficado maior, vamos dizer assim. Eh isso também procede? Eh vocês tiveram conhecimento disso, isso como que isso foi visto por vocês dentro da Câmara Municipal? É não, nós tivemos eh eu eu fiquei sabendo dessa notícia inclusive pelo portal Jornal Tempo, né? Eh que ele no dia seguinte a votação o assessor havia sido nomeado por um por um cargo de um salário maior do que ele havia sido nomeado até então. Eh 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 é uma situação Thalita que a gente não pode acusar e até porque a as nomeações elas podem ser feitas a qualquer momento, mas é muita coincidência, né? Um dia depois eh o vereador um assessor ligado a esse vereador acaba sendo promovido. Enfim, eu até não quero ficar comentando esse tipo de coisa, não, porque passou, nós precisamos agora governar, pensar na cidade, estabelecer uma uma relação de respeito e diálogo com os demais vereadores e com o próprio Gabriel, que é o nosso presidente a partir do dia primeiro de janeiro, pra que as pautas importantes das cidades avançam, né? Essa é minha minha obrigação, minha missão inclusive na condição de líder de governo. É até uma questão interessante, porque nós temos agora uma correlação de forças diferente na Câmara Municipal com a chegada do Gabriel eh e o Gabriel, ele é candidato a prefeito na eleição de dois mil e vinte e quatro, ele não esconde ninguém, ele já falou que não pretende ficar na Câmara mais que dois mandatos de vereador, tem tentado articular uma candidatura a prefeitura de Belo Horizonte, do outro lado a gente tem o prefeito Fouad que por aquilo que a gente já ouviu e já apurou, tomou gosto e quer tentar a reeleição na eleição de dois mil e vinte e quatro. Como é que vai ser, vereador, essa correlação de forças, já que nós podemos ter no comando do legislativo, alguém que não esconde a pretensão de ser candidato a prefeito na próxima eleição. No comando do executivo, alguém que tomou gosto depois de pegar a caneta e que tudo indica que deve tentar a reeleição. É, eu acho que os dois precisam tentar trabalhar juntos, pensando primeiramente na cidade, eh e quem sabe os dois não estarem juntos nessa caminhada da eleição municipal. Eu não acho isso impossível, improvável, é claro que eh o Gabriel é um político jovem, ele ele hoje vai ter um papel fundamental no protagonismo da política na cidade, porque é o presidente de poder na 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 cidade de Belo Horizonte. O Fouad, eh como você disse, parece que tomou gosto, mas mais do que isso, eh tem se empenhado muito eh pra poder resolver aqueles problemas da cidade que estavam eh com uma agenda em tanto quanto paradas, né? Ele tem focado sua atenção na mobilidade, tem dedicado sua atenção a questão do hipercentro, eh e são agendas também comuns aos interesses do vereador Gabriel. Então eu não vejo problema dos dois sentarem e definirem eh eu acho que o espaço de cada um eh né? O como vão fazer pra poder atuar junto porque eh a cidade sendo bem administrada e ganha e avançando nas políticas públicas, eu acho que pro Gabriel enquanto presidente da Câmara é positivo e pro próprio Fouad. Fouad já colocou por diversas vezes eh com com vários vereadores, eu participei de algumas reuniões eh que ele não é candidato natural à reeleição, embora eh o prefeito da cidade tem todo toda a legitimidade pra isso, mas que ele não tá preocupado com isso agora. Eh ele falou, Bruno, eu tenho setenta e cinco anos, eh quero fazer, dar minha contribuição pra cidade, quero deixar um legado dos meus netos, né? De que foi um bom prefeito do período que eu tive aqui em Belo Horizonte como prefeito dessa cidade, eu fiz uma boa administração, eu me dediquei, eu dei a minha vida pela cidade, é isso que eu quero deixar. Lá na frente a conjuntura política vai mostrar, né? Possivelmente nós vamos ter uma candidatura da esquerda com o PT, uma candidatura da extrema direita com um grupo talvez ligado ao ao bolsonarismo e por que não os dois estarem juntos eh nessa nessa empreitada pra uma candidatura à prefeitura de Belo Horizonte, por que não? Então acho que é cedo pra que a gente possa contaminar o ambiente político da cidade de Belo Horizonte com com essa situação, sabe? Acho que nós temos que nos dedicar ao ano de no ano de dois mil e vinte e três a trabalhar em sintonia, Gabriel, prefeito, Câmara e da minha parte eu vou trabalhar muito pra que isso aconteça. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Bruno Miranda do PDT. Antes do bate-pronto, deixa eu fazer uma última perguntinha aqui porque o nosso tempo tá curto, cê me permite? Claro, por vontade. Como unificar a Câmara agora, vereador? Eh depois dessa dessa divisão toda, das cenas, bom, sinceramente foram cenas de selvageria quase que a gente viu na Câmara Municipal e e a Câmara precisa de ter um pouco de paz também porque a cidade tem problema demais pra pra se resolver. Como unificar depois de tudo aquilo? Repito, das cenas lamentáveis que a gente viu na segunda-feira. É verdade. Vou até corroborar, desculpa, mas eh em relação a as as relações mesmo, né? Porque ser oposição ou situação é normal na política, mas há como ter diálogo depois, né? Como o Rodrigo diz, daquelas cenas, como que os vereadores vão conversar entre si depois de gritaria, baixaria, pessoas batendo a porta, gente comemorando. Olha, eh o primeiro dia após a eleição, Rodrigo, eu senti um clima de muita hostilidade entre os vereadores vencedores e derrotados. Ontem eu já tive na na no plenário novamente e a gente já vê uma situação assim tendendo a normalidade, sabe? Assim, a aquela coisa do o o ânimo, os ânimos estavam acolorados, deram uma deram uma baixada e a turma voltou a se conversar, voltou a falar do 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 das questões da cidade, enfim. Eu acho que nós vamos trabalhar pra isso acontecer, vai vir recesso agora em janeiro, né? A poeira vai baixar e eu tenho certeza que a gente vai vai conseguir restabelecer um diálogo produtivo na Câmara, de respeito, profícuo, pra que a cidade de Belo Horizonte possa ganhar. Eu eu acredito nisso, acredito na capacidade de diálogo do prefeito eh Fuad e acredito também na capacidade de diálogo e entendimento do Gabriel pra que a gente consiga avançar. Agora sim, a hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. O senhor já conhece são perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado vereador? Vamos lá, pra começar então, Gabriel Azevedo. Presidente da Câmara de Belo Horizonte, eleito democraticamente. Nelly Aquino. Deputada, deputada federal, agora de fato, né? Venceu uma batalha no judiciário ontem e com os méritos vai ser deputada federal representando Minas Gerais. Ramon Bibiano. Pessoa de caráter duvidoso. A articulação da família Aro. Articulação política muitas vezes pragmática. A prioridade da prefeitura a partir de agora com a gestão Gabriel Azevedo na Câmara. Mobilidade, hipercentro e diálogo. Câmara de poder ou Câmara para o povo? Sempre Câmara para o povo. Bruno Miranda, vereador de Belo Horizonte pelo PDT, líder de governo na Câmara Municipal, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela presença, se a gente não se falar e não se encontrar mais, boas festas pro senhor e pra todos os seus. Obrigado, obrigado, boas festas pra vocês também, muita saúde, paz, Deus abençoe todos vocês aí. Tudo de bom. Amém, vereador, obrigado.